Isso é fixo, então eu tenho um valor fixo, se atingir aquele valor acabou, não opero mais. Esse valor, eu fui aumentando ele ao longo do tempo, então eu comecei com um valor bem menor, conforme eu fui aumentando os lotes que eu estava trabalhando, o valor financeiro que eu trabalhava, eu fui aumentando esse stop loss também. Ele é um valor que, quando eu atinjo, é porque está ruim o dia, ou eu errei muito feia em alguma operação, ou em algumas eu não estou bem, o mercado não está favorável para o meu tipo operacional, então é aquele dia que tem que parar, que se continuar não vai dar certo, não vai recuperar, não vai adiantar. E é um valor que, como eu acho importante a gente definir o stop loss, ele tem que ser um valor que você não tem dificuldade de ganhar com frequência, porque se for um valor muito grande também, um dia que você perde, vai embora grande parte do seu lucro. Então eu tento trabalhar o meu stop loss, o meu, como que eu faço? Eu trabalho ele de um para um, valor que eu costumo ganhar com frequência. E eu não tenho meta de ganho, então assim, eu tenho o valor de stop que atingiu, acabou, e eu não costumo atingir ele com muita frequência, então o dia que eu realmente atinjo é porque está bem errado, digamos assim. E a meta, eu não tenho meta, porque eu acho que tem dias que o mercado está muito bom, o mercado está favorável, o mercado em tendência clara, com fluxo forte, é o dia que dá para a gente ganhar duas, três, quatro vezes a meta, então não tem por que parar. O que eu faço é, além do stop loss, eu coloco um valor que eu acredito que é um valor razoável, não é minha meta, quando eu chego nesse valor, eu me proponho a perder no máximo 20% desse valor, que é o que a gente chama de drawdown. Então eu aceito voltar 20% para tentar ganhar mais 50%, mais 100%, mais 200%.